Bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, eu tô aqui em Arraial do Cabo e hoje a gente vai partir pra Arubinha, lugar top, quem conhece e sabe como é que é, é topzera, tá bem cedinho aqui, vamos pegar o lugar bem vazio, fazer umas top, umas fotos iradas e eu tô esperando o salvador da pátria, Dudu, chegar, né, a Cinderela. Tá miserável, tá miserável ali, ó, teve pouco tempo, Dudu, pra você, pra procurar a camisa do Partiu Arraial pra colocar, olha a cara de sono, escravento, né, rapaz, eu que vomito a noite toda, você que chega com essa cara de sono, a bolsa tá aí, a bolsa, com a GoPro, ah, rapaz, eu tô vindo aqui com a... Você usou o quê? O que que você usou? Eu tô com a cama nas costas. Galera, Dudu aí, ó, Dudu chegou, Dudu, zé do nó, bora, partiu do ganho. Estamos chegando aqui no Portico agora, o pessoal aí de bike aí, ó, tá chegando aí, rapaz. Bora, a galera chegou ali já, ó. Olha lá, a galera já tá ali estacionando ali de bugre, aí o pessoal aí, ó, ai. Vambora, 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 primeira parada pra foto, hein, vambora, hein. Vendo aí, ó, o Diazão, olha lá, Pedrão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Vamos lá. Pedrão, ele vai fazer as fotos aí do pessoal aí, ó. Não olha não, tô com a cama nas costas ainda, que loucura. Então, é só, eu vou fazer as fotos aí do pessoal aí, ó. Olha, vem aqui. Ah, vem lá. Ah, vem lá. Show? Deixa que fizeram. Claro. Vem lá, ó, ó? Ó. Vem lá, ó, ó. E aí tava passando os vídeos de vocês, mas eu falei, ele tinha procurado os carros. Eu tô falando que eu fico maluco, gente. E aí eu vou ficar enjoado, vou passar pela rua e não falar com ninguém agora. Ficar mentindo. Bora, é o quiosque agora. Bora, vamo lá. Partiu o quiosque. Leva o tchau. Quiosque, bote alto. Tudo, tudo não tá aguentando em pé aqui. Não dá uma resposta, olha só. Aquela galera ali, eu perguntei a eles ontem se eu podia fazer uma filmagem com eles. Pô, a gente pode fazer uma filmagem pro YouTube e tal pra eu poder mostrar ela. A Thaís, pô, super solista, falou, Pedro, claro. Inclusive, no restaurante que a gente tava em Cabo Frio, a gente viu um vídeo seu passando no YouTube. Gostou do vídeo e chamou você pra fechar o passeio. Eu falei, caraca, que legal, né? Maneiro, maneiro. Isso é maneiro, porque a galera vai vendo o... É uma bola de neve, né, cara? Vai vendo o passeio, os vídeos, aí vai contratando serviço e tal. Eu vou ficar enjoado dentro do... Eu vi a pizzaria, eu tô te falando que eu fui em Cabo Frio, na pizzaria lá em Cabo Frio. Eu vi os vídeos lá do Partiu Arraial. Chegando aqui agora, o quiosque da Andréia, Monte Alto. Quiosque da Andréia, galera. E hoje tá legal pro canal, minha estrutura aqui é muito maneira. Simba, aí, ó. Simba. Galera, o quiosque da Andréia. Esse aqui eu acho que é muito legal. Vou dar as fotos daquele balão. Ah, o balão? Tá lindo. Chegar perto aqui pra vocês verem aqui, o Simba. Só gosto de tirar foto aqui também, ó. Olha ele aí, ó. Maneiro, né? Primeira vez que eu venho aqui. Olha que eu moro aqui, hein. E olha que eu moro aqui. Mas o quiosque da Andréia é esse aqui. Esse aqui é o quiosque da Andréia. Olha lá, ó. É, maneiro, hein. Bacana. Espaçozinho legal, aconchegante. Um auzinho também, fica legal. Aí, ó. O Pedrão tá arrumando balanço ali pra só tirar uma fotinha. Daqui a pouco começa já a lotar aqui. É o famoso balanço. Aqui ele desliga uma bomba ali, ó. Cai um pouco de água, sabe? Ah, aqui, ó. Obrigado. Vou mostrar aqui, ó. Aqui o chuveirinho, ó. Chuveirinho e sai água por aqui. Esse caninho aqui de bambu. A duchinha e o banheiro aqui. E eu agora passando no espelho ali. Aí o balanço tá... O Pedrão tá botando balanço aí pro pessoal tirar foto. É a mesma orna de figueira, certo? É a mesma areia. Isso. Não, na verdade, aqui já é figueira, né? A gente conhece figueira. Então, já é... Cria de figueira. Ah, é? É cria? É grande, ó. Cria, desde pequenininho que vem aqui. Vocês forem um pouquinho da frente. Vocês vão ver que lá no início, né? É a pré-grande de arraial, né? Ah. Então continua. É uma orna única. Isso aí. E vai até Saquarema. Diretão. Até Saquarema. É praia grande até Saquarema. É. 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 Pode ir pra grande pra ela, né? É. Pode ficar um pouco mais próximo do lado. Aí é isso. Foi. Legal. Maneiro fazendo os videozinhos aí, ó. O pessoal botar no... No Reels... Do Instagram. Foi muito legal. Não entendi. Vamos lá? É... Fiz com você sozinho. Fez sozinho. Foi? Foi. Agora é no portão. Agora vamos tirar foto no portão ali, ó. O portão aqui, ó. Entrada de rio. Castelo de Game of Thrones. Aí, legal. Que legal aqui, ó. Deixa eu só saber que eu não vou perder mais duas horas. Arrancando a cabeça de todo mundo lá no fundo ali. É. É uma maravilha. Tirou oitenta fotos aqui. É uma melhorada. Já valeu, né? Já valeu. É. Vamos fazer o trabalho? Não importa. Eu queria fazer uma de vocês dois. Ah, tá bom. Tá? Ah, acabou o ensaio. Pedrão já tá voltando. Acabou? Acabou foto na... Eu acho que tem a Andrea. A gente terminou agora. E tá indo em direção a Arubinha. A galera já fez as fotos no balanço. Vocês viram aí. A gente fez vídeo, fez foto. Foi bem maneiro. E tá vazio. Isso que é legal. A gente pega o dia. É. Aproveitar vazio. E a edição aqui, o pai acaba sofrendo menos, né? Verdade. E agora a gente vai pra Arubinha. Partiu? Bora. Partiu a Arubinha. Valeu, galera. Indo embora aí, ó. Olha o Tayron ali. Falou, Tayron. Olha aí, Tayron. Tem um amigo do Cabo aqui que chama Tayron também, né, Pedro? Esse nome eu nunca me esqueci mais. Ele nem falou. Meu nome é Tayron. Eu falei, jamais esquecer desse nome. É Tayron o que mesmo, Tayron? Você viu que ele falou ali? Ah, Tayron. É, que é cantor. É, que é cantor. Tarone Cigano. Tarone Cigano. É verdade. Ele falou que o nome dele foi um... Ele gravou até com Marília Mendonça. É um atalvo chamado Tayron Cigano. Ah, tá. É isso. Deve ser. Se não for, vai ser. A gente chegando aqui agora na entrada de Arubinha. Galera, chegamos. A Arubinha. Pegou pra vocês lá, pode ser? Show? Chegamos, hein? É nóis. A galera tá aí ainda na frente, ó. O Tayron, né, Dudu? Ai, Tayron. É nóis. Galera, bacana pra caramba, gente boa. Família top. E ó, eu achei que você tá ventando mais aqui, hein, Dudu? É? Olha que água linda, cara. Tá top. Tem até vontade de tomar dor, hein? Dá mesmo. E água tá clarinha, olha só. E quentinha. Olha isso, cara. Claro e quente, Dudu. É? Quentinha. Mata a pau. Dudu tá pedindo pra não filmar aqui a blusa dele pela cagada de café. Parou no americano pra comprar café, se tem alguma botuda lá. Não filma não. Tá falando pra mim aqui. Não filma não, não filma não. Vou filmar aqui, ó. Tudo cagado de café? Tudo cagado de café com leite, café com leite. Gente, que água clara, cara. E aqui, ó. Eu tô impressionado que não tá ventando aqui, cara. Vou botar um... Olha aí. Por causa das árvores aqui, ó. Não é possível. Será que é? Tá ventando um pouquinho lá, ó. Rapaz, que água bonita. Achei que fosse estar uma ventaninha acabando com tudo aqui vazio. Olha isso. Que beleza. Garubinha vazio, gente. Que maravilha. Aí o Caio aí, ó. Aqui, galera. A escola do Caio. De kite. Vou mostrar pra vocês aqui. Se quiser fazer kite surf com o Caio, só chegar. O cara é brabo. É brabo, Pedro? Pô. Ele é muito fera. Ele roda o Brasil todo, pô. Pega o litoral todo aí e roda tudo. É mesmo? Certo, eu não sabia, não. A verdade é que a gente tem uns atletas muito feras aqui pela região, né, cara. Cabo Frio, Arraial, Saquarema. Tem uma galera braba. Patrocínio forte. Que roda o Brasil todo aí. E ele vem com a estrutura aqui, ó. A estrutura que eles têm. O negócio até é... É. Eu vou deixar o arroba do Caio aqui. Estrutura é boa, né? É de kite surf, desculpa. Aí a galera que quiser dar uma olhada lá no... Fala aí. Aê. Beleza, galera? Bom dia, bom dia. Beleza? Bom dia. Beleza? Vou deixar o arroba dele lá na descrição lá. Se quiser seguir... É isso aí. Quem quiser fazer uma aula de kite surf, só chegar mais. É nóis. Kitesurf e Arubinha. Tamo junto. Show de bola. Valeu, irmão. Chegou. Valeu, Caio. Tamo junto. Valeu, galera. A área de pouso. Ó. Aqui tem uma... Olha a prancha aqui, ó. Olha a prancha aí, ó. Uma pranchazinha. Puxa, que isso, hein? Esculacho, hein? É a puta. Esculacho hoje, hein? Hein? Hã? Esculacho hoje. Hoje tá... E saindo daqui, galera. A gente vai pra... Pra filha 1. Isso aqui é o quê, Pei? Isso aqui? Isso aqui é bomba pra encher vela. Ah, tá. Bomba pra encher vela. Bomba de... De fola. Bomba mesmo. Pode até encher colchão inflável, tipo coisa, né? Maneiro. Galeríssimo. Que top. Chama a galera lá... Arubinha Arraial do Cabo. Seja muito bem-vindo. Partiu. E aí, vamo nessa? Pessoal do Bugle já tá ali, ó. Se quiser deixar o chinelo aí, pode deixar. Pode deixar aí o chinelo. Pode deixar o chinelo aí. Vamo lá, vamo lá. Vamo embora. É, tem uma boiazinha aqui que limita o pessoal. Aqui tem um espaço ali pro pessoal fazer kitesurf. Fé essa boia aqui e lá na frente tem outra. Aí eles fazem kitesurf aqui nessa área. E aqui a gente toma banho. Aí. Pessoal toma banho aqui. Uma famíliazinha já fazendo ali. Aí o Pedrão já fez a... Saio fotográfico aí. Família. Agora a gente tá indo mais um pouquinho lá pra ponta. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês também. Essa água tá cristalina, quentinha. É muito bom aqui. Você bota a criança aí, você fica despreocupado. Porque aqui é muito raso. Aqui é muito raso. Aí você fica despreocupado com a criança aqui. Aí, olha que doideira. Aqui tá uma calmaria. Porque esse lado aqui tem areia. Mas desse lado aqui já tá ventando um pouquinho. Olha como é que ela fica mexida. Aí aqui ela fica mexida, né? Que o vento vai batendo na água e vai formando ondas. E aqui, por conta desse banco de areia aqui, ela fica a calmaria, ó. Olha que doideira. Muito bacana isso. É isso aí. Muita gente conhece como ponta de alcaíra. Ponta da alcaíra. Muita gente conhece como ponta da alcaíra. Olha aí, ó. Só não olha pra trás não. Vai de novo. De novo. Fazer o videozinho agora. Ó. Legal. 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 Bacana. Tá aí. Vamos fazer um você mesmo. Agora vai fazer outro aqui. Outro casal. Ó. Vamos lá. Tchau, tchau. Valentin. Então, só開a em baixo. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Curaleza doás? Póra do Aharaíra. Aí você fica no sol das ruasho lá na água e não caiu. O bom que ainda tem um pedaço ainda para você fazer vários e vários vídeos filmando até lá embaixo Quem não tem arremanha não entra não Quem não tem arremanha não entra não Tá vendo ficou legal o cliente não gostou tem que fazer outro vambora até ficar legal até o cliente ficar satisfeito tem que ficar satisfeito Olha lá vamos ver se tá legal Essa ficou boa hein Galera finalizando a ruvinha o pessoal já finalizou aqui ó de ponto A gente tá ouvindo curtir a ruvinha a gente galera um pouquinho a vontade aqui nesse ponto pra curtir tomar um banho conhecer a praia conhecer a lagoa fazer umas fotos legais aqui depois a gente tá tirando fotos fazer os vídeos É o momento deles curtirem no caso você vier pra cá você vai partir um pouquinho também mas tem uma questão de tomar banho a água tá quentinha clarinha e agora a gente vai seguir pra trilha 1 na praia grande partiu bora partiu trilha Tchau 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 Tchau